Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Fabrício Moreira do canal Família Porto Feliz Oficial de Porto Seguro para o mundo, e meu povo, hoje nós estamos aqui nessa quarta-feira já cedo deu um chuvisquinho, e aí o tempo foi só acinzentando, acinzentando, foi nublado aí, e agora chovendo, tinha até visto um ar com eles, é bem impossível que mais tarde façam solzinho, isso que está acontecendo, mas também já havia essa probabilidade de chuva hoje nessa quarta-feira, né, hoje e amanhã, né, mas assim, se a gente for fazer um resumo, hoje é o último dia do mês de julho, né Rosinha, então a gente for fazer um resumo do mês de julho, a gente viu que não choveu, né Rosinha, assim, choveu pouco, não foi aquela chuva, e nem um dia choveu o dia inteiro, comparar com o inverno, né, eu não vi um dia choveu chovendo o dia inteiro, assim, começou de noite, virou, 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 não, dá esse chuvisquinho, o tempo ficava nublado, mas sem chuva, entendeu? Então assim, esse é um resultado, um relatório sobre o mês de julho, tá? Junho também foi a mesma coisa, eu acho que o mês que mais choveu foi maio mesmo, né, maio que deu mais chover, um pouco mais, mas, é, e aí, o que que eu tenho pra falar pra vocês sobre tudo isso? É que esse ano foi um ano que choveu menos, né, nós estamos aí, não sei o que pode acontecer daí pra frente, mas aqui em Porto Seguro, é, digo pra vocês que esse ano, é, choveu menos do que o ano passado, tá? Fazendo uma observação aí que, no mês de abril teve aquele, é, aquele desastre, enchente, né, ali na, como sabe que, em Santa Cruz Cabralha, né, sofreu bastante, teve enchente, ano passado, ano passado, é, então esse ano já, graças a Deus, foi mais tranquilo, né, é, então esse aí é um resultado que, desse final de julho que temos aí pra passar pra vocês, e, vamos ver como é que vai ser o agosto, né, é, na verdade, é, agora vai só diminuindo a chuva, né, o período de chuva, geralmente agosto não chove como chove em, em julho, então amanhã já é dia primeiro, né, amanhã ainda vai ser primeiro, e aí, já é, entramos meio de agosto, lembrando que quem precisar aí de carros pra temporada, ou casa de temporada, carro pra locação, não deixa de ser um carro pra temporada, né, é, é, de passeios, né, é, só chamar aí no WhatsApp, 73 999 97 67 68, esse número é fácil demais, gente, 999 97 67 68, tá, e aí a gente já tá registrando aí esse dia 31, é, já essa chuvinha aí, essa chuvinha aí pra vocês, do último dia de julho, que é a rodoviária, que é o meu lado direito, eles iam considerar um mercado aqui, mas parou aí no nosso, né, e agora nós estamos descendo aqui, sentido centro, né, passarela, então aqui da rodoviária e do aeroporto, passarela já dá uns, do aeroporto é um pouco mais distante, ele já dá um quilômetro e meio, por aí, dois, e a rodoviária ainda dá uns 700 metros, até aqui o centro, aqui ó, a minha esquerda, nós temos a cidade histórica, né, e o portal de entrada da cidade, aí ó, o portal de entrada da cidade, o outro segura tudo nublado lá embaixo, sempre eu vi, e aí virando aqui à esquerda, nós já fazemos a direita, nós já vamos virar aqui na, no sentido passarela, e nós temos hotéis aqui à direita, né, hotéis, pousadas, logo ali à frente o shopping Porto Seguro, esse shopping, o shopping tem cinema, centrão, o pessoal descendo indo para a praia, mas para a praia, Fabrinho de baixo, a gente vai finalizando esse vídeo, é, a gente vai fechando aqui esse vídeo, e daqui a pouco, mais ou menos aqui uma, uma hora, por aí, a gente volta de novo, para dizer o que que está acontecendo, se a chuva continuou, ou se a chuva parou, tá? Vamos aguardar aí as próximas, as próximas horas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no centro de Porto Seguro, pós Passarela da Cultura, região da estrada que destina-se a Arraial da Ajuda, que é a balsa, nós vamos deixar o carro aqui e mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia de como que funciona, tem como você ir para Arraial da Ajuda sem precisar de carro, agora se você estiver hospedado, se você estiver hospedado aqui, aqui no centro, você não vai precisar de carro, não vai precisar de transporte, entendeu? Dá para você fazer esse trajeto aqui, aqui é onde fica a fila de carros, por sinal a gente nem está tendo fila, tranquilo, está de bobs, a gente vai indo por aqui. Ali a travessia da balsa, aí você tem duas opções, você pode ir naquela balsa lá que atravessa os carros, carros, né? Ou na balsa de passageiros, né? Que é só passageiros, o valor da passagem é R$5,40, tá? É, você paga daqui para lá e no retorno você não paga, né? R$5,40. Passageiro só paga de Porto Seguro para Arraial, o de Arraial retornando não paga, agora o carro paga na ida e na volta, tá? Dia de semana R$20,00 o carro, e aos finais de semana é a média de R$24,50, média de valor, tá? Os moradores pagam a metade, né? Do valor. O que é que é? A Secretaria de Assistência Social, também. Olha lá a balsa de pedestre, olha lá, a balsa de pedestre, você tá vendo? Aquela que é a balsa do pedestre, essa verde e vermelha aí. Aí você escolhe se você quer ir junto com os carros ou na balsa só de pedestre, né? A travessia dura em média aí uns 7 minutos, 7 a 8 minutos, após você entrar dentro da balsa, né? É muito rápido, tá? E aí você vai curtindo aí a paisagem, né? E aí quando você... Tá, isso para você ir na praia da Apaga Fogo, tá gente? Vale lembrar que a praia mais próxima, é justamente essa aqui, a Praia da Apaga Fogo. Porque caso se você for lá para a Praia da Pitinga, aí se você tiver de carro, aí então... Aí você tem que atravessar com o carro, tá? E se você quiser ir nessa praia aqui, Apaga Fogo. Agora se for lá para cima, no Mucujim, se você já for na Mucujê, aí já te orienta você ir de carro próprio ou contratar um passeio, tá? Tem as vans que fica ali, ó. É, tem as vans também. Você pode pegar a van. Mas se você tiver de carro próprio... Melhor de carro. Melhor ser de carro, né? A não ser que você está de carro próprio, você chegue aqui e vê aquela filona enorme, né? Então, se você for de van, vai ser mais rápido do que você vir no seu próprio carro. E aí, por questões de tempo, tá? Agora, se você não estiver preocupado com o tempo, dá para você fazer isso tudo de van mesmo. Agora, tem a opção... Quando você... São várias opções. Cada situação, cada situação, né? Por acaso. Agora, se você quer uma coisa, uma comodidade melhor de pegar você no hotel, né? Realizar o passeio com você, com guia. Mostrar cada lugar, cada pedacinho. Contar a história dos lugares aí é diferente, né? Te direcionar para os lugares. Lugares onde você vai comprar comida mais barata. Vai comprar um sal, um lugar mais em conta, né? Lugares para onde você quer comprar sua lembrancinha. Então, isso aí já é outra coisa. Aqui os preços da... Aqui, ó. Tabela atualizada, ó. Tá vendo? Automóvel filitário 20,75 aos finais de semana. Que é domingo, feriado. E a partir das 22 horas, das 22 até as 6, né? Nos dias úteis. É 25,75, tá? Lembrando que a balsa funciona 24 horas, né? É o valor de morador. O valor de van. Caminhões e moto... Deixa eu ver aqui. Moto, motocicleta. Motocicleta está 13 reais, tá? E aos finais de semana, 15,75. Antes eles estavam passando aqui. Começou a passar Pix, mas não deu certo. Agora é só dinheiro mesmo. Dinheiro e cartão de débito. Vale lembrar aí, tá? Passar de aqui. Aí, geralmente, funciona... Aqui funciona 24 horas. E quando chega nesse horário de 9 horas da noite, aí passa... Travessia mais lenta, né? Aí pode durar, às vezes, até 40, 45 minutos. Esse daqui é o pier do... Daquele hotel... Aquele hotel lá, gente. O eco... O eco... Não é eco. É o eco resort. Não é outro nome que se dá. Tem um eco parque. É esse resort aí. Resort. É, esse resort aí. Eco resort. Entendeu? Que fica na praia da paga-fuga. E hoje tá tranquilo, hein? Tá tranquilo, gente. Hoje... Não tá tendo fila, né? Vamos finalizar a entrada lá. É. Aí... Você pode passar por aqui. É... Se for comprar... É... Passagem. Carro é por aqui. Aí tem a parte também da preferencial, né? Aqui, ó. Aí você compra a passagem. Aí você compra aqui pela frente. Tá. Hoje tá bem tranquilão mesmo aí. É... Geralmente os restaurantes que... Que fica ali na... Em Arraial. Aqueles restaurantes ali do centro, na região do Mucuge. Eles são mais em conta, tá? Os valores são mais acessíveis do que na praia. Na praia se paga pelo luxo de você estar com o pé na areia. Né? Então... É isso que... Existe essa diferença de... Preço de comida, né? Tá? Fica... A dica aí pra vocês. Então... Se você está de carro próprio. Ou... Carro alugado. Ou passeio privado. Você consegue fazer isso. Né? Você tá... Sai da praia. E você vai lá no centro almoçar. Depois volta pra praia, né? Você tem mais essa flexibilidade, né? E aqui é a bilheteria, ó. Tá 5,50 na verdade. Subiu, né? 5,50. Morador... Cadastrado 2,35. O povo já chega animado aqui. Não é? O povo já chega animado aqui na... Na... Na praia. A passagem... Já tem passagem. E aqui é a saída dos carros, né? Saída de carros, motos. Por aqui. Aqui já não é entrada. A entrada é quem vem no sentido passarela. Né? A entrada é por lá. E o retorno vai ser... Por ali. Aqui você já encontra os táxis, né? Que é disponível pra você pegar um trânsito pra ir pra... Pro aeroporto. Ou ir pra praia. Você encontra aqui também. Vai lembrar também que a gente faz... Esse trânsito. De pegar aqui. E levar até o aeroporto. E aí, inclusive, sai até mais barato pra vocês. Tá? Se você vim de lá... Pegar um avan e vim de lá. Desse aqui. E pegar você aqui pra te levar o aeroporto. Você sai mais em conta do que... De lá te buscar. Porque a gente elimina essa... Esse custo aqui de travessia, né? Entendeu? Então fica aí a dica pra vocês. Tá? As dicas sobre a travessia pra Arraial da Ajuda. Esse é o título desse vídeo. Que a gente vai estar mostrando aí pra vocês. Você pode fazer pra conseguir economizar, né? Dei várias opções aí pra vocês. Com que você vai conseguir economizar vindo aqui pra Arraial. Vindo para... Para ir em Arraial. Não fez todo lado de cá, né? Porto seguiu. Tá? Um abraço aí pra todos. Tem alguma coisa que você quer lembrar aí? Tá lá? Falou os horários? Falei. Funciona no pôr? Funciona no pôr? Ah, e tem os mototáxis aqui também, gente. Se quiser pegar lá. E também aqui, Marcelo. Se eu estiver sozinho, né? Quem quiser ver o pôr do sol. Ah, é. E se você quiser ver o pôr do sol, gente, você desce aqui. Vai seguir aqui direto. Na próxima rotatória, à esquerda. Você vai ver um material de construção chamado Hilux. Mas você segue ela ali à rua, à esquerda. Lá no final, que é o pôr do sol. A partir das 5h15, por aí você já pode chegar lá. Que você já vai começar a contemplar ali o pôr do sol, né? Entendeu? Um abraço pra todos. Fique com Deus e tchau, tchau. Olha aí, rapaz. E aí, irmão? Dá onde quiser. Lá de Patinga, Minas Gerais. E Patinga, Minas Gerais. Pode ficar magrela aqui. O pessoal aí de Patinga, Minas Gerais, inscritos do canal. E aí, irmão? Se inscreva no canal. 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 no canal. se inscreva 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 no canal. no canal. no canal. se inscreva 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 no canal. no canal. se inscreva 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 no canal. no canal. se inscreva no canal. no canal. no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. no canal. no canal.